Essa tática aqui, tá? Essa é a tática mais apelona. Foi essa que a gente conseguiu no vídeo passado, o Ronaldinho Gaúcho? Não, não foi essa. Eu acho que eu estou maluco. Não, não foi essa. Esquece que eu tô falando. Não foi essa a tática, não. Não foi essa a tática, não. Mano, mas a tática do draft passado foi um absurdo. Eu tava pensando aqui. A gente conseguiu Ronaldinho, Zidane e Ronaldo Fenômeno nas suas melhores versões. Foi um absurdo. Mas eu ainda quero conseguir uma dupla de outro mundo. Cristiano Ronaldo e Messi Totti. Os dois na versão Totti. Será que a gente consegue isso? Olha só, mano. Essa cartinha da Geise brasileira. Cartinha da hora, né? 89. Dois playstyle plus bem interessante aqui. Cavadinha e pombo sem asas. Mano, parece uma carta boa, mas a gente tem Smith. Aí eu vou com ela. SA. Messi. Não, Messi. Não, 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 não. Queremos sua versão Totti. E agora o outro SA. Mano, esse que André eu já testei e ele foi um absurdo. Foi um draft dos calvos, carecas, né? Enfim, ele é brabo. Vamos lá, meio campo central. O João Gomes. Desculpa, João Gomes. Eu até queria, né? Botar você no time, mas aí veio o Zidane 96. E uma coisa da hora foi que o jogo atualizou. Eu não sei se vocês viram. Ramirez, meu Deus do céu. O jogo atualizou, então. Eu não sei se a gente tem muitas mudanças na gameplay. Vamos ver como está. Eu sei que eles adicionaram faces novas. Mexeram na dificuldade lendária, tá? Quando você joga offline, é claro. Mas assim, eu não sei se tem muitas mudanças. Ah, e tem movimentações novas. Chutes novos. Inclusive, tem acumulação nova do Belly Goal. Seria interessante ter o Belly Goal por aqui. Quem já testou, pode comentar aí. A gente vai testar agora juntos. Lateral esquerdo, então. Temos o Davis, o Théo e o Joko. Vou de Théo. Já na direita, manos. Hum, aqui deu ruim demais, hein? Vou pegar esse cara aqui. Ele é mais rápido possível. A zaga até que está boa. Dupla de zaga. Não está ruim, não. E no gol também deu ruim. Vamos de vicário. Tem algumas peças bem interessantes nesse time, né? O Ramirez e o Zidane ali me encantam bastante. Uma dupla de meio campo forte. O goleiro reserva vai ser esse cara. E ele vai ser agora titular. Apesar de eu perder em troçamento. Precisa vir de um lateral direito, hein, Doni? Um lateral direito brabo? Por favor? Hum, o White. Olha a cartinha do White aqui com dois playstyle plus. Parece interessante. Tem o Frimpong. Vou dar chance para o White. Vai que me aparece o tal do Frimpong Tote, não é mesmo? Eu acho que a linha defensiva está boa. Mas sempre pode melhorar. Bright apareceu aqui. E aí a gente pode fazer o seguinte, né? Pega Bright. Bota Bright no lugar do nosso amigo Araújo. E dá para usar o Araújo de lateral direito. Dá para fazer isso. Dá para fazer isso, né? E o White vai para o banco. E agora? Temos a Oberdorf. Que é uma volante, mas ela faz a meio que a central? Não, não faz não, acho. Deixa eu ver até. Faz não. Ela é só volante, então peguei a tua, né? Porque não vou poder usar ela. Pires Cacá. Mano, o Cacá sempre tem aparecido. E temos a Itana, né? A Itana monstra. O Cacá tem aparecido. O problema do Cacá é que ele não encaixa nessa tática também. Eu vou pegar a Itana. E aí dá para fazer essa troca. Ó, a Itana ou a Alexia, né? Dá para... Mano, as duas sem playstyle plus diferentes. São excelentes jogadoras. Vou ter a Itana como titular. Rafinha também ganhou uma cartinha da hora, hein? Com dois playstyle plus. Que é Firula e Domínio, mano. E ele tem um ritmo interessante, uma condução muito boa. E faz a meia direita. O problema é que não tem na nossa tática a posição dele. Então eu vou pegar o Cruyff. E aí o Benzema vai para o banco. Cara, mas da hora aquele Rafinha, hein, mano? Tem várias cartinhas novas bem legais saindo aí com dois playstyle plus. Tem aqui agora o Gozens. A Marjorie Messi. Na esperança de vir o Messi Totti. E aí? E tem o Free Pong. Se eu quero uma lateral mais rápida, é até interessante ter o Free Pong, né? A Marjorie aqui também parece interessante. Vou dar o meu voto de confiança para ela. Deixa eu ver. Ó, posso fazer isso. Perderia um pouco a classificação geral, mas ganharia uma jogadora ali com mais qualidades de playstyle plus. Esse cara aqui, estamos na reta final. Sonhei com o Messi e Cristiano Ronaldo. Ó, fala dele. Fala dele. Só falta vir o Cristiano Ronaldo. Só falta vir o Cristiano Ronaldo. Mano do céu, o draft está num momento impressionante, hein? Que isso. Não vai vir o Cristiano Ronaldo. A Donnie aí não ia ser tão boazinha assim, né? Ela não ia ser tão boazinha assim. Não, não. Mas se ela quiser, eu vou agradecer. Tá lá. Reta final, hein? Última cartinha. Já. Manda o Cristiano Ronaldo. Vai. Vai, manda, 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 manda. Não veio o Cristiano Ronaldo, mas a gente tem um time muito legal. Ih, a gente pode... Aqui, outro trio. A gente tem outro trio bem interessante, né? Na verdade, quarteto agora. Messi, Cruyff, Zidane e Ramírez, tá? Esse Ramírez é muito bom. Até dá pra dar um quinteto aqui, ó. Quinteto com a Smith, que também tem 95. Cara, a gente tem uma, duas, três, quatro cartinhas, 95 mais. Um absurdo. Ó, posso falar pra vocês. Quase que a gente conseguiu 92, hein? Faltou um goleiro mais qualificado, é verdade. Ih, eu posso começar assim também pra conseguir mais entrosamento, ó. Benzema lá na frente. E aí o Messi começa no banco. E no lugar da Smith, a gente pode usar também, velho, o Matheus Cunha. E a gente ganha um entrosamento aí bem bacana. Vai pra 29 de entrosamento. Talvez se eu tirar Bright e botar o White, a gente ganha também mais entrosamento. Porque o White faz a zaga também. Essa cartinha do White é bem legal. Opa, pera aí, goleiro não. Pensando ainda mais em entrosamento, dá pra tirar o Araújo do time titular. E aí o Gomes fica lá na titula e a gente fica com 31 de entrosamento. E aí no início da partida eu teria que fazer algumas trocas, né? Não sei se também valeria a pena. Seria muita troca. Vou pegar o treinador primeiro. Vou pegar o argentino Gago. Nenhum treinador ajudou em nada. Talvez se eu botar o Messi titular, hein? E aí o destaque, hein? Triozinho pesado aí no destaque. E vamos lá. Ronaldinho Gaúcho, o Smith também, James. Um bom time. Bom, a gente vai fazer a troca aqui, mano. Ó, Matheus Cunha sai. Vamos botar o Smith. Vou botar o Messi lá por esse lado. Aí o Benzema sai, né? Dá espaço pro nosso anão. E a Bright entra no lugar do Gomes. Eu vou deixar por enquanto o White de lateral direito. A gente já testa ele. Qualquer coisa a gente bota o Araújo. Se ele não estiver bem por ali. O Gomes marcando, coitado, mano. Olha lá o Gomes. Ai, Gomes. Meu Deus, vou tomar gol? Vou tomar gol. Um minuto de jogo. Sei lá, dois minutos de jogo. Se eu não tomar gol no começo, não sou eu. Beleza, hein? Vamos lá, começando o jogo de novo. Já de 1x0 pra eles. Que beleza. Jogada. Ó o Smith. Ai, pegou. Ó o Messi. Pegou o Wander Saar. Pegou o Wander Saar. O Messi não conseguiu botar aquela curva na bola. Ronaldinho. Ah, não. 2x0. 2x0. Ele chegou duas vezes, tá? As duas vezes o gol da Smith. Só girou e bateu. Igual eu fiz, só porque... Ele acertou bem o gol. Eu acertei em cima do Wander Saar. Smith. Boa. 2x1. Conseguimos diminuir. Logo em seguida. A Smith vai brilhando dos dois lados. Não tem ruim pra ela, mano. Bola no Ramirez. O Ramirez é bom nisso. O Ramirez é bom na cavadinha. 2x2. Conseguimos o empate. Nesse. Mais de um cavadinha. Messi. 3x2. Conseguimos a virada, tipo assim... Tá jato. Não tô nem acreditando, mano. Ah! Ele largou de mão, velho. Largou de mão, pô. Que isso? Tomou a virada e ficou assim? Calma, tinha jogo. Bom, temos um negócio aqui pra falar pra vocês. O primeiro jogo, o nosso adversário desistiu. O segundo jogo... Tá vendo ali, ó? A gente ganhou nos pênaltis. Mas por que vocês não viram a partida? Eu, cabeçudo, esqueci de botar pra gravar. Então vamos para o terceiro jogo agora, tá? Mas a segunda partida eu ganhei nos pênaltis de 4x2. Foi um jogo muito complicado. 5x5 ali, no tempo normal. O cara tinha um Cristiano Ronaldo Totti que meteu 4 gols. E agora a gente vai então pra mais um adversário, ó. Debruini, Aitana, meio campo enjoado, hein? Matheus Cunha tentou passar e não deu. O Gomes aqui, mano. Ai, ai, ai. De novo a Renato cortando ali o passo. Boa roubada. Vai passar lá o Cruyff. Nossa, mas saiu muito bem o goleiro, mano. Mas muito bem. E agora, hein? Vamos ver se nosso time responde. Ele foi pra jogada individual, driblou. Quase tomamos. Quase tomamos. Olha o Coim, mano. Deu certo aqui. Bateu o cruzado. Que milagre do goleiro, velho. O de Bright. Ela vai buscar. Ela cabeçou mal. Isso. Isso. Nossa senhora. Olha o Messi. Que bolão pro Pell. Pell. Ajeitou o Cruyff. Rapaz, que defesa. Vamos lá, Bright. Pegou de novo. O goleiro tá catando muito. Oportunidade desperdiçada. Foi jogado. Impedido. A risca da ponta vem pelo meio. Não. Nossa senhora. Eu jurava que o zagueiro ia conseguir cortar. Não. Ai, ai, ai. Foi jogado. O zame... Vamos, Cruyff. Valeu. Vamos. Vamos, Cruyff. Caramba, mano. Agora foi a Renard zagueirou ou não foi o Van Dijk? Alguns dos dois falhou e falhou feio ali, né? Foi cortar a bola, mano. A bola meio que... Foi pra cima e sobrou pro Cruyff. Ali, ó. Acho que foi o Van Dijk, velho. Hum, a bola passou. Vai conduzindo, descendo. E agora? E agora? Direto pro gol. Gol. E botar a gente na frente não deu. Tudo igual. Vai conduzindo pro ataque. Esse tá passando um perrenguinho pro Roberto Carlos. Aí recuperou a bola e perdeu no corpo. Pô, Messi. Não desistiu. Valeu a pressão. Intercepta o ataque. Agora. Pra trás ele cruza. Pega essa, então. Foi brincar com o Messi. Se deu mal. 2x1. E agora, hein? E agora, hein? Que chance pra empatar! Gol! Que isso! Tenha paciência, senhor. Gol contra. Inacreditável. Smith. Foi Smith. Hora do chute travada pelo Van Dijk. Foi jogado. Segura a tensão. Quer espaço. Ai, salvou. Safado. Mas que defesa, velho. Hum, quase. Ai, foi muito forte pra ela. Ai, meu pai amado. Tanto gol perdido. Ó, Smith. Fora da área. Uh! Finalmente. A Smith agora humilhou. Que isso. Era pra tomar gol. Era pra tomar gol, tá? Inacredito, mano. Que raiva que dá desse jogo, às vezes, velho. Olha. O Ramires ali roubou a bola. A bola voltou pra ele. E aí, o jogador dele driblou o automático goleiro. Porque ele não fez nada. Ele só tava correndo. Quem joga conhece. Bora. Esse time tá bem. Mais um gol, Smith. O goleiro pega tudo. De pertinho ali. Ó o Zidane. Cantei. Faltando um golzinho de cabeça nosso, né? Bright. Tamo com você. Depois eu vou ver quantas defesas esse goleiro fez, velho. Fora, Bright. Fora, Bright. Isso. Finalmente. Tomou gol. Vai lá, Diego Posse. Pega lá dentro. 4x3. Nossa, Bright brilhando, né? Ah, Deus. Boa. João, passe lá pro Diaby. Boa. Time marcando direitinho. Vambora, Smith. Ah. Perdeu na velocidade. Olha o passe que o Roberto Carlos vai tomar. Tá escrito. Tá escrito. Tá escrito, mano. 4x4. Pra que dar emoção pra esse jogo? Pra que, Donny? Deixa assim, pô. Tava sentindo. Já fazia 10 minutos que o meu time não conseguia encostar na bola. O Cruyff. O Cruyff. Toma, meu filho. Vai lá buscar a bola no fundo do gol. Vai. Cruyff fez o que quis agora. Cruyff acabou com ele. O que que foi isso? Respeita o Cruyff. Respeita ele. Simplesmente destruiu, mano. Cara, esse jogo aqui é muito estressante. Não dá, não, mano. Tem jogo ainda, tá? Se eu não tirar a bola dele, ele vai fazer esse gol. Olha lá. Botou na frente. Olha, ninguém chega. Isso. Só chuta. Ainda ia chutar pra fora. Aí chutou pra frente. Ele é meio perigoso. Às vezes tem umas tomadas automáticas nesse jogo que irrita muito. Mas ganhamos. 5x4. Ganhamos. Jogo nervoso. Cruyff aí. Fez 3 gols. Saiu com nota 10. Bom, rapaziada. Tá aqui, ó. 17 finalizações contra 9. Foi uma massa. O goleiro dele, de 17 finalizações, 12 foram no gol. Ele fez 7 defesas. E tomou 5 gols. Mas vocês viram. 7 defesas complicadas. O Diogo Costa pegou muita bola. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E aí